Salve torcedores das Caínas, como vocês estão? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colina. O Vasco está de olho em um atacante que já deixou sua marca nos gramados italianos. Com a torcida pedindo mais reforços, o Vasco não está de bobeira não. Depois da vitória incrível no clássico contra o Botafogo, a diretoria está buscando mais uma estrela para brilhar com a camisa Cruz Maltina. Segura essa, o jornalista Jorge Nicola soltou a bomba em seu canal do YouTube. O Vasco deu uma sondada no atacante Júnior Messias, que está lá na Itália defendendo as cores do Genoa. Imagina só esse craque chegando para somar com o nosso Vasco. Mas calma, galera. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Por enquanto, a transferência do Júnior Messias está fora de cogitação. O jogador de 32 anos está com moral por lá, já tendo até balançado as redes uma vez nessa temporada pelo Genoa. Mas não é só isso, não. Esse mineiro arretado, que veio lá de Patinga, tem história para contar. Além de mostrar seu talento em diferentes posições no ataque e no meio de campo, ele também já vestiu a camisa do Milan e foi campeão italiano. É ou não é um nome de peso? Agora chegamos ao final da notícia. E se você é um torcedor fanático, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento, eu trago mais notícias do nosso Gigante da Colina. Fiquem ligados.